Paz do Senhor a todos, boa tarde, o meu nome é Graziele, sou seguidora do canal e em 17 de outubro de 2024, Deus me deu o seguinte sonho, eu estava morando em outra casa, eu fui comunicada pelo meu pai que eu ficaria noiva de um homem que eu nem conhecia naquele dia e ele já estava chegando até a minha casa para nos conhecermos, fui tomar um banho imediatamente, havia muitas pessoas em volta cheias de expectativa para o nosso primeiro encontro, eu queria conhecê-lo, fazer perguntas, porém era complicado, ele chegou em um carro com outras quatro pessoas, uma mulher e três homens e eu o vi de longe, tratando do casamento com os meus pais, depois desse momento saímos para dar uma volta e tentar sentar em um lugar mais afastado para conversar, antes de sair eu estava vestindo um pijama de short e camiseta pretos e o short tinha um furinho, para sair eu me troquei e coloquei um lindo vestido branco tipo chemise em linho novinho que estava preparado para esse dia e eu nem sabia que tinha, meu cabelo ainda estava coberto com a toalha e eu apenas tirei a toalha e saí com ele sem nem me arrumar direito, mas o cabelo ainda assim estava bonito, eu levei comigo um bloquinho e uma caneta para anotar as respostas dele e as minhas perguntas, encontrei um lugar bonito em uma pousada, um dos amigos dele foi junto conosco e sentamos em roda para conversar, ele não era tão novo, deveria ter uns 50 anos, era careca, tinha olhos azuis muito claros, como as águas do caribe, ele se afastou um pouco para fazer alguma coisa e depois achou outra coisa para fazer no meio do caminho e ele nunca sentou comigo para conversar nesse sonho, ele sempre estava à minha frente, para alcançá-lo eu tive que descer uma escada de madeira que estava solta e até passar por um lugar que antes havia uma gaveta, muito estreito, mas eu fui, porque eu necessitava alcançá-lo, no fim do sonho havia em mim um sentimento muito intenso de amor puro e doce, como o amor de uma criança. pode parecer, pode não parecer um sonho espiritual, mas o sentimento que havia no final e o contexto de noivado e expectativa é o que permeia a minha alma, o momento do nosso encontro, do nosso casamento e uma coisa que marcou muito para mim nesse sonho foi o bloquinho e a caneta, porque eu faço as minhas orações da madrugada com cadernos de oração e eu anoto as minhas orações e o Senhor mostrou para mim que Ele me vê, Ele vê as minhas orações escritas e é isso irmãos, quero deixar esse sentimento de amor puro e doce no coração dos irmãos e a expectativa do momento em que vamos sentar e conversar livremente com o nosso Senhor. Outra coisa que esse sonho falou comigo é sobre a necessidade de nós lavarmos as nossas vestes e aí eu lembrei daquele versículo, né, que foi o dado que se vestisse de linho fino, puro e esplandecente porque o linho fino são as justiças dos santos. Um ponto também muito marcante é que o amigo do noivo sentou na rodinha e o amigo do noivo que está ao seu lado e o ouve, enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Esta é a minha alegria que agora se completa, esse texto também está em João e sobre a necessidade de correr atrás do noivo, de ir buscá-lo, de ir atrás e aí eu lembrei de Mateus 7, 7 Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abri-se-vos-á porque todo aquele que pede recebe e o que busca encontra e ao que bate se abre e também Isaías Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Estrela Estrela Amém. Amém.